Acabamos de entrar no quarto. Aqui temos o banheiro, o box, o pão filmando, a pia, a banheira, o secador de roupas perfeito com aquecedor funcionando. O pão de novo e aqui temos o quarto. Sintam o drama, as artes e agora junto com vocês. Se a gente quiser, nós temos uma sacadinha que nós podemos ir. Vai estar um calor assim fenomenal. Vou levar vocês na sacada junto comigo pela primeira vez. É, uma sacada que não será usada. Porque está frio demais. Obrigado.